Oi galera, aqui é o Flávio RexGerman, trazendo mais um vídeo para vocês E hoje galera, vamos ver aqui, mais um episódio, mais um episódio não Mais um vídeo, e hoje eu vou estar fazendo um react Dos meus vídeos antigos, mano Eu tenho muito vídeo, eu tenho sei lá quantos vídeos, deixa eu ver aqui Tenho 276 vídeos Eu estou quase chegando a 300 vídeos, mano E hoje eu vou estar assistindo alguns vídeos Alguns vídeos antigos dos meus, mano Conteúdo gra... Caramba, mano Esse daqui foi o meu primeiro vídeo Meu primeiro vídeo pegou 142 visualizações O que me deu a ideia de fazer esse vídeo, mano? Foi esse carinha aqui Esse daqui Esse daqui Ele me deu a ideia, porque ele veio no vídeo Ele era escrito recente Daí do nada ele chega aqui nesse vídeo aqui, mó antigo Sem motivo nenhum vídeo de 14 de junho de janeiro de 2019 O cara veio de um vídeo lá da Zed Web do meu canal E comentou LOL Comentou LOL Por que você comentou LOL? O que você está fazendo aqui, mano? Você queria ver o que do meu canal? Mas, mano, é um vídeo simples Onde eu só toco piano, uma música de piano aqui Não tem... Meu primeiro vídeo do canal Nem fui eu que fiz essa descrição aqui Nem fui eu que fiz essa descrição, mano Foi o meu primo Foi o meu primo mesmo Porque antes Quem fazia essas coisas Era o meu primo, mano Meu primo que me ajudava a fazer essas coisas Ficou um silêncio, né? Pra mim ficou um silêncio bem grande Vamos ver um dos vídeos mais... Ó, cadê? Aqui, ó Vamos ver um vídeo mais populares Porque os mais populares também tem uns bem antigos, mano Que isso? Eu nunca sabia Eu nem sabia que esse vídeo tinha pegado 88 visualizações, mano Essa foi a minha primeira live Live de Among Us Cortava, mas que cortava, mano Fala, galera Olha aí, o cara nem pra tirar O cara nem pra tirar a marca da água, mano Que dá pra tirar a marca da água do do record Mas, bom Pelo celular, mano Pela primeira vez que a gente vai estar trazendo aqui A live de Among Us Olha essa voz Ok Vamos entrar aqui no servidor público, galera Pra gente... Eu sei que tá sentindo a live 770p, mano Essa daqui matava a minha live, meu Eu nem pensei que ia... Eu fiquei surpresa que um montão de gente assistia, mano Tinha muito mais, mano Tinha muito mais aqui Só que, né? Algo aconteceu que... Algo não Era ele A live... Mais bom, galera A live ficou cortando, mano Finalmente a minha primeira live, galera Ah, mano Que saudade desse tempo E eu peguei 55 visualizações nesse vídeo, mano Nossa Eu nem sabia disso Nem sabia disso Cadê? Aqui Foi o meu primeiro react, mano React De uma animação fez pelo youtuber Nagatozumaki Vamos ver um vídeo antigo aqui Ó Não, eu não joguei esse jogo aqui É Sonic the Red Hog mesmo Futura série Só que eu não fiz uma série, né? Porque... Eu faço... Eu começo a fazer a série Eu faço 2, 3 episódios E eu paro do nada Vamos pular essa parte aqui Caramba Eu... Eu... Meu celular rodava 720p e 60 FPS Chegamos a primeira vida Oh... Eu tô com 3 Eu tô com 3 O meu celular é mais alto que a minha voz O meu celular O meu celular é mais alto que a minha voz Ah, não, não tem Ok Ok, vamos continuar Eu... Vocês já assistiram o desenho do Sonic Onde falavam que o Sonic é o resto do Sonic e vai do Narcote Oh, meu Deus Agora vamos pra segunda... Segunda fase Vamos pra... Uh, a pisa Sai Ah, sofreu a mãe Uhu Olha a minha voz... Mano, vocês... Vocês veem isso mesmo Não parece a minha voz hoje em dia Mano, nem se parece que sou eu Sua voz nem parece minha, mano Deixa eu ver um vídeo aqui Que eu... O vídeo que eu fiz o react lá Pra... Aqui a câmera tava bem melhor Porque é a câmera do meu celular E hoje galera Vamos tá fazendo aqui... Olha, a gente não mudou muito De Brass Stars não Hoje nós vamos tá fazendo um vídeo de react De Brass Stars Que é de um... Can... Não, chama... Isso é bom, isso é bom De um canal chamado A gente tava bem melhor Né, mano Por que os comentários foram desativados Ah, foi aí que começou a desativar os comentários É desde aí, mano Desde dos primórdios, mano É desde os primórdios Vamos ver aqui mais coisa, mano Tinha muita coisa Cadê? Eu lembro que eu tinha... Cadê? Tá Ó Aqui, ó Essa minha série aqui, mano Foi uma série bem legal minha, mano Eu parei do nada mesmo Ah, eu tinha intro Eu tinha intro Olha isso Eu tinha intro Hoje já não tenho intro mais Porque... Intro é... Intro, né Pra que ter intro, mano? Mãe, então desse jeito aí, meu Olha isso E eu não tirei... E eu não tirava o negócio do recorder E eu tinha Eu tinha muito Eu gostava muito desse desenho aqui de... Aqui no Minecraft, tipo... Veja, galera Esse desenho de lava aí, mano Então, os casos lá Que falaram que... Que são assombrados lá E eu fui dinotivando Ok... Achei uma caverna muito estranha É engraçado que eu colocava o título da série E depois eu colocava o nome do episódio, mano Depois eu colocava o nome do episódio Ó Eu tô sem medo Para a gente falar que eu tô com medo Por favor Enfim Olha só um marzão, mano Cadê a parte que encontrei a caverna estranha? É aqui agora, ó Vocês vão ver Eu vou achar a caverna Vai começar a chover Isso foi o motivo para eu falar Nossa, essa caverna só pode estar assombrada Meu Deus do céu E agora? Mano, o microfone era horrível, né? Eu ia fazer o quê? Eu tinha 10 anos 12 anos Nessa época Ok Vou tomar aqui Eu tinha 10 Não É, eu tinha 10 11 anos Eu tinha 11 anos nessa época, mano Fazer o quê? Eu tinha 11 anos Vocês querem de novo Porque eu achei uma caverna Eu fiquei Eu fiquei mó cagado nessa hora, mano Eu fiquei muito cagado nessa hora Porque eu achei uma caverna Eu fiquei, tipo Eu nem sei por que que eu fiquei assim, mano Daí eu vou cavar Vou cavar Vou cavar Ah, eu tinha um shadow joke Ai Daí eu vou voltar lá de dia Daí quando eu fui entrar Começou a chover Começou a chover Começou a chover Essa caverna, mano Meu Deus do céu Dá pra ver o meu pai falando alto ali, mano Ai, ai Era legal, mano Era legal Era legal Eu tinha uma série de Undertale Tinha Uma série de Undertale Eu coloquei Episódio 2 Cadê, mano Tinha, eu coloquei Dois episódios 2, mano Tá Eu quero achar Um negócio aqui, ó Cadê Eu tenho a playlist Dessa Dessa série Peraí Deixa eu achar aqui Eu tive seis episódios, mano Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Corre, corre, corre Olha o título que eu coloquei Entrando em uma caverna Para minerar Esse É o É o É o cúmulo do cara Que não sabe Colocar título, mano Esse vídeo aqui Que eu queria mostrar Que os Villages Nesse episódio Desapareçam Todos os Villages Eu só falo Nessa caverna Quando tiver Poxa, não tem nada Falou demais Nessa caverna, mano Aquela tocha foi colocada sozinha Só que, mano Eu não fazia coisa mentirosa Eu fazia o que eu mostrava Só que, né Eu tinha 11 anos E aquilo ali foi um lag Olha só Porque vocês podem ver aqui, ó Eu estou me desmascarando Ó, eu já tinha clicado ali Só que demorou E daí a tocha apareceu depois E daí, por causa disso Eu Antes mesmo Se eu tiver colocado tocha, mano Se tivesse quebrado Dá aqui, ó Preda Preda Se tivesse matado Não, tchau, mãe Se o lugar Se o lugar Ficava lagando muito, mano Eu nem sabia o porquê Daí, tá bom Os Villages Todos desapareceram Cadê os Villages? Daí, ó Toma Toma É um franguinho Tá bom Achei um zumbi aldeão ali Um zumbi villager Caramba, será que eu vou Solange Fernandes da Silva Soltis Daqui é o Samuca O cara Ele Era 11 anos também, né, mano Não sabia escrever também Zumbi Villagers De Espau Dão Espau Espau Mano, são aqueles dois zumbis lá, meu Que? Olha só O que é o de zumbi villager? Coloquei uma música tensa aí, mano Eu tinha 11 anos Eu Tico Iria fazendo uma coisa dessas Tensa aí, mano Eu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou colocar uma música tensa, mano Só que isso daí realmente Eu não tenho explicação pra isso Numa Feed De De terror Assim, no Minecraft Daí do nada Todos os villagers aparecem E viram zumbis Mano, zumbi, mano? Sem que tá na dificuldade difícil É estranho Vocês não acham? Eu acho muito volume aqui Mano É um apocalipse zumbi, meu São zumbis com armadura de ouro ali, mano Eu tenho que matar eles, mano Caramba Eu vou ver ele daqui inteiro, mano Eu amo muito zumbi Vai, culpa Eles podem ir tudo Aí, boa E não vai parar de vir Mano, do céu Todos os villagers viraram zumbi Eles se afastaram muito, mano E pior Vocês viram Eles só expanaram agora, mano Não Não, não Não é possível, meu Não É muita coincidência, mano Muita coincidência, ó Não, é só cid Tem alguma coisa no Minecraft Que é assim, mano Ele É uma coisa que eu não sei ainda Que tipo Os villagers some Assim, eles viram zumbi Ou alguma coisa realmente Estranha que aconteceu, meu Fica falando que é fake, mano Não Não dá pra falar que é só cid É fake, meu Eu sou do nada Chega esses zumbis Audeões aqui, meu E a música E a música Ela fica bem aí É mesmo Eu vou dormir o vídeo O vídeo vai acabar com a música Mentira Olha, eu tinha um final Saudades Saudades Meus vídeos mais antigos Eram um dos mais da hora Também, mano Eu tinha uma série De telagem de off-zelda Eu quase Terminei a série, mano Era uma série que eu realmente Gostava de jogar Eu gostava de jogar o jogo Eu gostava de fazer a série Só que daí O que que aconteceu Eu perdi o save O save Simplesmente Eu apaguei ele da existência Sem querer Eu apaguei o save O save Vamos pesquisar o nome Mr. Luke Mr. Luke Mr. Luke Então Tu criou os hacks Tu que criou os hacks Faz três dias Que não posso O vídeo Tu ainda Tá colocando O hack Mas bom Galera Eu vou deixar o novo vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe gostei Inscreva-se No canal Ative o sininho E não te canso Para receber mais vídeos E Falou Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Foi um vídeo Só para Ver os reacts Aí mesmo Fazer uns reacts Sobre os vídeos antigos Do meu canal Mano Vocês podem ver Que eu tenho muito vídeo Chega na 300 Eu acho que vou fazer Um especial De 300 vídeos Mano Mas Eu não posso confirmar Vamos ver A forma estúpida Que eu levei dando aqui Deixa eu não Dar lá Aqui nos meus próprios vídeos Vamos ver Como que eu tomei dano Qual foi Ó Vérρε . Vérò Vérite 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 Vérite